De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Glória a Jesus. Você sabia que pessoas estão recebendo as coisas de Deus? Muitas pessoas estão recebendo. E você sabia que ninguém está recebendo porque merece? Pensa sobre isso um pouco. Pessoas estão recebendo coisas de Deus, mas ninguém está recebendo porque merece. Ok? Vocês concordam com isso? Não. Concordam ou não? Sério. Agora, vamos pensar, nós já começamos o estudo, amém? Vamos pensar então. Se ninguém está recebendo porque merece, por que uns estão recebendo e outros não? Hello? Vamos de novo. Ninguém, em lugar nenhum, está recebendo de Deus porque merece. Ok? Vocês disseram que concordam com isso, e eu também concordo. Esse é o meu lema. Eu acredito nisso. Que nós recebemos de Deus sem merecer. Amém? Agora, se ninguém está recebendo porque merece, por que uns estão recebendo e outros não? As pessoas que não estão recebendo, elas não estão recebendo porque elas não são dignas? Porque elas não merecem? Ninguém merece. Ninguém merece. Bom, vamos entrar um pouco mais nisso, para a gente entender algumas coisas. Abre sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 14, versículos 8 até o 10. Atos 14. Aleluia. Glória a Jesus. Até o final, eu acredito que você vai dar uns glórias e vai se alegrar, tá bom? Amém? Você encontrou? Amém. Amém? Então vamos ler. É uma história bem conhecida. Glória, glória, glória. 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 Atos 14, versículo 8, diz assim. Em Listra, costumava estar assentado o certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, abruma-te direito sobre os teus pés. E saltou e andava. Amém. Esse homem que estava em Listra ouvindo Paulo pregar, desde o nascimento ele nunca havia andado. Agora, a Bíblia diz que enquanto ele ouvia Paulo pregar, tudo bem? Enquanto ele ouvia Paulo pregar, Paulo observou no rosto dele uma expressão de alguém que estava pronto, de alguém que estava acreditando que poderia ser curado. Agora, veja, esse homem está, igual eu aqui hoje à noite, pregando para você. Em primeiro lugar, antes de prosseguir, eu queria que você soubesse o seguinte, enquanto eu estou pregando, alguma coisa pode acontecer com você. É assim, a fé chega quando a palavra é pregada. Agora, se a palavra genuína for pregada, fé é gerada em nosso coração. Amém? E sendo gerado fé no nosso coração, coisas acontecem. Tira o agudo um pouco, ficou muito agudo. Fé é gerado em nosso coração. Agora veja, ele está ouvindo Paulo pregar, ok? E de repente, Paulo olhou e observou, ele tem fé, está pronto para ser curado. Agora, a minha pergunta é a seguinte, para ter sido tão poderoso a mensagem que Paulo pregou, a minha pergunta é, o que ele pregou? O que ele estava pregando de tão poderoso? Porque se eu descobrir o que Paulo estava pregando, eu vou pregar a mesma coisa para vocês. Porque eu tenho certeza que se eu pregar o que Paulo estava pregando ali, eu tenho certeza disso, queridos. Olha, você também? Se eu pregar o que Paulo estava pregando em Listra, e aquele homem obteve fé para ser curado, eu tenho certeza que no nosso meio, fé vai ser gerada no seu coração. Então, eu quero hoje à noite descobrir o que Paulo estava pregando, para mim poder pregar para você. Você quer comigo? Vai junto comigo nisso? Essa vai ser uma boa jornada para descobrir o que Paulo estava pregando. Vamos lá, então? Para a gente descobrir o que ele estava pregando, o que nós vamos ter que fazer? Talvez, dar uma olhada no contexto, ou talvez voltar alguns capítulos e ver o que Paulo pregava. Se eu descobrir o que ele pregava, eu vou fazer isso hoje à noite, eu vou pregar para vocês, a mesma coisa. Posso fazer isso? Vamos descobrir, então, o que ele pregava, para ver se eu consigo pregar o que ele pregava. Ok? Vamos voltar um capítulo, e vamos no capítulo 13 de Atos. Talvez, talvez aqui nós vamos acabar descobrindo o que Paulo pregava. Vamos lá. Eu vou começar no versículo 35. Ok? Nós estamos em Atos 13, 35. Na verdade, eu estou pegando o sermão de Paulo. Estou pegando o sermão de Paulo corrido, e eu vou chegar no ponto, onde é o ponto principal da mensagem dele. Você vai comigo nisso, tá bom? 35, vamos lá. Está escrito assim. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele está pregando Jesus. Jesus deve ser pregado o tempo todo. Ele está pregando Jesus aqui. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o designio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Preste atenção no 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento, Que se nos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Desde quem? Boa, Jesus. Jesus. Então, por intermédio de Jesus, se anuncia remissão de pecados. 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Peraí, peraí, gente. Por meio deste, deste quem? Jesus. Eu estou pregando Jesus hoje para vocês. Por meio, por meio de Jesus, por meio de Jesus, todo aquele que crê, todo aquele que crê, independente de raça, gênero, independente de quem for, todo aquele que crê é justificado... Aleluia! Aleluia! Eu também estou animado com essa palavra. Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Como eu descubro que é isso que Paulo pregava? Vamos juntos. Vamos terminar o capítulo, que aí nós vamos descobrir. Vamos juntos ler, então. Bem até o final, tá bom? Vamos até o final. Vamos lá. 40. Notai, pois, que não vos sobrevenham o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos, e não desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não quereis se alguém vô-la contar. É uma coisa para colocar a mão na boca e... Obra tal que se alguém contar eles não vão nem acreditar. Isso aqui é as boas-novas. Glória a Deus! Amém, amém! 42. Ao saírem eles... Olha, vai seguindo a sequência. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas... Palavras. Palavras. As mesmas palavras. As mesmas significa... Ele falou hoje e vai falar amanhã as mesmas coisas. Significa que Paulo costumava pregar isso. Vamos juntos. Vamos juntos. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos presélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes falando-lhes os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado... No sábado... Olha, olha o que aconteceu aqui. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade para ouvir o que ele pregou antes. E o que ele pregou antes? Em Jesus se anuncia remissão de pecados e por meio destes... Todo aquele que crê é justificado de todas... Aleluia! Aleluia! Vamos terminar o capítulo. Toda a cidade afluiu para ouvir. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contra ele, contradiziam o que Paulo falava. Ele estava tentando contradizer o que Paulo falava. Quem estava tentando? Quem? Quem estava? Calma aí, vamos lá. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Olha para mim. Quem são os judeus? Aqueles, aqueles a quem a lei foi anunciada. Aqueles a quem os profetas... De quem veio os profetas e os profetas pregavam para eles. Quer dizer, o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Naquela época, sim ou não? Os judeus, povo de Deus. Agora, os judeus, povo de Deus, estavam contradizendo o que Paulo pregava. Ou Paulo ou eles estavam do lado de Deus. Só um. Ou os judeus estavam, ou Paulo estava. Sabe por que eles contradiziam? Porque o que Paulo pregava, chegava a ser assustador para eles. O que Paulo pregava de tão assustador? Ele dizia assim, em Jesus, todos os seus pecados são perdoados. Passado, presente e futuro. Os pecados, passados, presentes e futuros, seus, todos são perdoados. Será que Pedro pregava a mesma coisa? Vamos olhar em Atos capítulo 10? Eu vou mostrar em Atos 10, no versículo 43, que não só Pedro pregava isso, mas ele diz que todos os profetas pregavam isso. E se Paulo pregou isso e gerou fé no coração daquele homem? Pedro pregava isso e todos os profetas pregavam? Eu quero pregar igual a eles. Vamos lá? Atos capítulo 10, 40 e 3. Você encontrou? Tem umas bíblias mexendo aí? Só a do pastor. Vamos lá então. Vamos ler o 43. 10, 43. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Vocês ainda vão aprender, porque a coisa vai emendar. Vamos lá. 4, 43. Dele, dele quem agora? Claro, é Jesus. Eles sempre pregavam Jesus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que crê recebe remissão de pecado. Quem recebe remissão de pecados? Todos os que? Todos os que? Peraí. Peraí. Todos os que creem ou todos os que fazem as coisas corretas? Vou perguntar para esse irmão. Todos os que creem ou todos os que fazem as coisas corretas? Todos os que creem. Todos os que creem. O que acontece com quem crê? Recebe remissão de alguns pecados. Não, 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 não. Vocês estão errados. Pecados. Eles recebem remissão de pecados até o dia que aceitaram Jesus. Todos. Todos. Na Bíblia de vocês está escrito? Então, na minha deve estar também. Remissão de todos os pecados? Amém, amém, amém. Sabe por que isso é a boa nova e nos nossos dias não tem sido tão assustador as boas novas? Sabe por quê? Porque nós não estamos dizendo para as pessoas que todos os pecados delas, do começo ao fim, estão perdoados. Vamos ver se é verdade. Você, Ailton, acha que o pecado que você vai cometer está perdoado? Sim ou não? Está perdoado? Baseado no quê? Não foi não. Baseado em Jesus, no sacrifício de Jesus, porque ele te remiu de todos os pecados. Agora, gente, deixa eu falar isso para vocês, é muito importante. Todos os pecados que eu cometi ou vá cometer estão perdoados. Isso não significa que eu posso sair por aí fazendo qualquer coisa. Certo? Por quê? Por quê? Todo crente, ele é crente porque ele nasceu de novo. Ele deixou a natureza, a natureza antiga, aquela que gostava de pecar, deixou ela fora. Nasceu de novo significa receber uma nova natureza. E essa nova natureza não tem desejo de pecar mais. Alguém aqui tem desejo de pecar? Você peca, sim ou não? Sim? Eu também. Mas eu não tenho mais esse desejo de pecar. Quando você peca, você se arrepende, sim ou não? Você gosta de pecar? Não, nenhum crente gosta. Gente, observa isso. Quem gosta de pecar não nasceu de novo. Não tem como eu ter recebido a natureza de Deus e ainda estar querendo conviver com o pecado. Quando eu peco, eu até me entristeço e eu corro e peço perdão para Deus. Agora, deixa eu falar isso para vocês. Isso é importante, mas mesmo assim, todos os seus pecados estão perdoados. Algumas pessoas quando pecam, eles deixam de ir para a igreja porque eles ficam condenados em si mesmo. Ele não sabe que mesmo o pecado que ele cometeu, ele vai cometer e está perdoado. Não sabe disso. São duas coisas diferentes. Gente, você recebe a vida de Deus e os frutos da justiça, eles seguem você. As pessoas estão tentando fazer certo para ver se consegue ser justificado. Não tem nada a ver. Eu vou mostrar para vocês hoje à noite. Mas vamos ver o que aconteceu. Se Paulo pregava aquilo e aquele homem obteve fé para ser curado. E Paulo observou isso e disse, agora se levanta e fica curado. Ele se levantou, saltou, andava, porque ele estava desde quando nasceu aleijado dos pés. Mas agora ele recebeu uma palavra e essa palavra fez com que ele fosse curado. Pedro está pregando a mesma coisa e ele disse o seguinte, 42, 43, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Eu tenho que ir bem devagar, senão eu vou perder alguns pontos. Primeiro, todos os profetas pregavam essa mensagem. Todos. Segundo, eu acabei de olhar com vocês que Paulo pregou a mesma mensagem. E agora terceiro, Pedro está pregando a mesma coisa. O que mais que diz o texto? Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Gente, gente, ele está pregando, igual o Paulo. Ele está pregando, pregando a palavra, igual eu estou fazendo hoje à noite. Daqui a pouco eu não consigo mais pregar porque o Espírito Santo caiu sobre todos vocês. Agora, veja, o que Pedro acabou de falar que fez com que o povo recebesse esse poder. Ele estava pregando em Jesus remissão de todos os pecados. Sabe o que acontece, gente? Para eles, para aquele povo, ser ferdoado de todos os pecados era alguma coisa que deixava a mente atordoada. Não, você está querendo dizer que, de agora em diante, não tem pecado nenhum que pode me acusar? De agora em diante, você está querendo dizer que eu estou livre diante de Deus? E ele não vai contar mais pecado nenhum, nem hoje e nem amanhã? Então, a mente deles era tão chacoalhada com essa mensagem que eles pensaram, se a única coisa que fazia eu não receber as coisas de Deus eram os pecados, se não tem pecados, que venha o Espírito Santo. Se não tem pecados, que venha a cura. Se não tem pecados, que venha o emprego. Se não tem pecados, que venha a prosperidade. Se não tem pecados, que as portas se abram para mim. Vocês estão entendendo? Ainda não? Amém. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Só que eu não estou satisfeito, porque eu disse que eu ia mostrar o que eles pregavam, para mim poder pregar igual a eles. Então, essa é a mensagem deles, não é a minha ainda. Amém? Essa é só a mensagem deles. Eu estou mostrando o que eles pregavam, para ver se eu consigo pregar igual a eles. Vamos tentar? Então, ok. Agora começou a minha mensagem. Então, nós vamos começar em Romanos. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1. Então, a minha mensagem começa aqui. Romanos capítulo 4, versículo 1. Ah, como eu amo pregar essa palavra? Ah, Deus. Você não sabe o que isso significa para mim, meu querido. Vocês encontraram? Então, vamos ler a partir do versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Vocês estão lendo? Estão ok. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Eu quero que vocês não só leiam, mas pensem, tá bom? Aqui tem pessoas, vocês são pessoas inteligentes, ok? O crente não pode vir para a igreja e deixar o cérebro em casa. Ok? O que eu quero dizer com isso, eu não quero ofender você, não é isso? O que eu quero dizer é assim, vamos usar nossa mente. Porque, às vezes, os crentes se convertem e eles pensam assim, já não preciso mais do cérebro. Então, chega na igreja, eles ouvem tudo, não pensam em nada e vão embora para casa. Você tem que pensar, tá bom? Então, vamos lá. Pois, o que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi importado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja o que eu vou ler agora. E assim também, é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Deus atribui justiça a um homem que crê, independentemente de obras. Vamos ver. Sete. Bem-aventurado aquele, aqueles, cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Oito. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aqui está dizendo assim, o homem ou a pessoa, o homem é generalizando, homem e mulher. A pessoa, o homem, a quem Deus jamais atribui pecados, esse homem é bem-aventurado ou abençoado ou feliz. São sinônimos, não é? Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa pecados. Paulo está dizendo que Davi falou isso. Agora, Davi estava falando dele mesmo? Sim ou não? Não. Por quê? Davi, quando ele cometeu aquele pecado com Bate-seba, certo? Ele adulterou, ele teve um filho com ela e colocou o marido dela na linha de frente para morrer na guerra. Vocês lembram disso? Ele cometeu o pecado. E ali você sabe também que caiu um juízo na família, na casa de Davi. Sim ou não? Sim. Significa que Deus imputou o pecado de Davi, certo? Vocês concordam com isso? Mesmo que Deus ainda teve um pouco de misericórdia com Davi, porque ele sabia que Davi amava ele. Mesmo que ele teve um pouco de misericórdia, mas ele não ficou livre dos pecados que ele cometeu. Então, houve castigo para Davi, certo? Agora, Davi está dizendo aqui, é como se Davi estivesse olhando e imaginando, já pensou se tudo que eu cometi de errado, Deus olhasse para mim e não imputasse nenhum pecado, nada do que me sobreveu de ruim teria sobrevindo. Ele está dizendo assim, bem-aventurado homem a quem Deus não atribui, ou jamais, ali na minha Bíblia está escrito jamais, jamais, jamais imputa pecados. Imputar pecados é uma palavra antiga. O que será que ela significa? Uma das palavras para isso é computar pecados. Bem-aventurado homem a quem Deus, e jamais, e jamais, dá a entender em hipótese alguma? Sim? Em hipótese alguma? Jamais, e jamais, em hipótese alguma? Nunca, e jamais, ok? Sim ou não? Se ele disse jamais, quer dizer nunca. Nunca. Mas peraí, gente, peraí, vocês estão provocando eu. E se você pecar? Esse homem, na verdade, é esse homem a quem ele está falando. E se esse homem pecar? Deus está dizendo, jamais imputa pecados a esse homem que é bem-aventurado. Davi estava olhando para onde e para quem? Davi estava olhando para onde e para quem? Eu vou dizer para você. O homem a quem o Senhor não atribui pecados é o homem que recebeu a Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo foi colocado na vida desse homem. Deus, quando olha para esse homem, para essa mulher, ele está vendo um sangue inocente, um sangue justo. Ele não consegue ver você e os seus pecados. Ele só consegue ver sangue limpo de Jesus. Bem, gente, deixa eu falar isso para vocês. Preciso ler. É assim também, em versículo 6. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Não pode ser. Não pode ser. Independentemente de obras, se você está pensando comigo, você sabe que está falando independentemente do que faz. Chega a ser assustador. Mas está ali na minha Bíblia. Ele não atribui pecados a este homem. Pastor, eu não estou entendendo muito essa mensagem e nem sei onde o Senhor quer chegar, veja. Se você entender essa mensagem de hoje, se você entender essa mensagem, o canal para receber, para você receber mesmo sem merecer, estará totalmente limpo e não terá nenhum impedimento e você receberá tudo de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Por que Pedro pregava e eles recebiam na hora? Paulo pregava e eles recebiam na hora. Por quê? É simples. Quando você ora a Deus, a maioria das vezes, eu sei que é assim, você tem um sentimento, será que ele me ouviu? Eu não sei, porque eu cometi aquele pecado, aquele erro. Consciência de pecado, consciência pesada, como nós falamos, te faz ser roubado das suas bênçãos. Veja, eu, orando, eu ficava desempregado muito tempo, fiquei, e eu orava e pedia a Deus o emprego, e quando eu errava, eu ficava imaginando, sabe o quê? O anjo voltando com a bênção, indo embora. Eu imaginava, eu errei, escorreguei, o anjo indo embora, ele está indo embora. Aí eu começava a acertar de novo, o anjo voltando, ó, ele voltando. E pequei de novo, o anjo foi com a minha bênção. Quantos de vocês não pensam a mesma coisa? Sabe por que nós pensamos assim? Consciência de pecados. Nós achamos que nós recebemos de Deus baseado na nossa conduta. Agora você começou a entender. Nós achamos que nós recebemos, ô irmão, vou testemunhar aqui, aleluia, eu orei cinco meses e recebi a minha bênção. O carro chegou, aleluia, louvado seja o meu nome. E nós falamos orgulhoso, não tem nada a ver com a gente quando recebemos. Não tem nada a ver. Orgulhoso, por que você está orgulhoso, irmão? Porque eu orei cinco meses e aconteceu, sabe? Foi porque eu orei cinco meses. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele pagou o preço muito antes de você nascer. Aleluia! Você nem existia. E outra coisa, quando ele perdoou você de todos os pecados que você está... Alguém aqui está confuso pensando assim, peraí, pastor, o que eu vou cometer, quando ele falou isso, você nem existia. Significa que todos os seus pecados estavam no futuro. Aleluia! Eu estou pegando hoje, você está vivo. Mas ali, não foi hoje que foi escrito. Ali foi escrito, pelo menos, há quase dois mil anos atrás só. Pastor, você falou que todos os meus pecados estão perdoados até hoje no futuro. Todos os seus pecados estavam no futuro, meu querido. Estão no futuro. Estamos no futuro. Sabe por que nós somos roubados na nossa fé? A consciência de pecado. A consciência de que eu errei e agora eu não sou merecedor e agora eu não sou digno. É verdade. Eu sei que você não é merecedor. Eu sei que você não é digno. Mas ele morreu na cruz para fazer você digno. Ele só morreu na cruz. Vamos lá. Vem vocês dois, por favor. Vocês dois. Vamos aproveitar vocês dois. Vem aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês para me ajudar. Você vai ser Jesus, tá bom? Fica do lado de lá. Você vai ser Jesus e você vai ser o Espírito Santo. Vem para cá, vem para cá. Do meu lado de lá. Eu sou Deus. Aleluia. É só um exemplo, tá? Este aqui é o Espírito Santo. Este aqui é Jesus, ok? Vamos lá, gente. Vamos lá. Nós estamos, nós, Deus, o Espírito Santo e Jesus, nós estamos aqui muito antes de existir qualquer ser humano. Ok? Aí, nós criamos o ser humano e aí o ser humano pecou. Ok? Vocês estão entendendo? Nós criamos o ser humano, nós aqui, e o ser humano pecou. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está escrito em Romanos 3, 23. Todos pecaram. Todos. Sem exceção. Desse lado aqui é os judeus, que é um povo menor do que o resto do mundo. Desse lado aqui são os judeus, tá bom? E desse lado aqui são o resto do mundo. Todo mundo. Todo mundo. Gentios e judeus estão tudo aqui. Então, nós, como Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo, nós todos estamos aqui. Certo? E eu estou, como Deus, eu estou olhando para a raça humana e vendo o pecado neles. Eu estou vendo homicídio, eu estou vendo pedofilia, eu estou vendo até as obras de Hitler. Estou vendo no meio do povo. Eu estou vendo todo tipo de maldade que você pode pensar, até aqueles cabeludos que você fica arrepiado. Estou vendo tudo isso como Deus. Vocês estão pensando comigo? Eu estou vendo todas as atrocidades, todas as maldades, todas as iniquidades da humanidade. Ok? Sou Deus. Mas eu estou olhando com um olhar de compaixão e pensando. Espírito Santo, Jesus. Fica mais perto. Jesus. Espírito Santo. Eu estou aqui pensando. Todos pecaram. E eu estou vendo o sofrimento deles, assim como estou vendo o pecado. O que eu quero, sabe o que eu quero? É mesmo assim, abençoá-los. Mas, mas calma, calma, calma. Mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer isso, está havendo uma injustiça. Porque eles pecaram e merecem a morte. E morte significa morte em todas as áreas da vida. Ok? Significa não ser atendido quando orar. Significa maldições, todas as maldições da lei. Vocês estão ouvindo? Amém! Veja, se você entender isso aqui, você vai reinar em vida. Amém! Mas eu estou olhando para eles e eu tenho compaixão deles. Eu quero alcançá-los. Mas eu não posso, porque eu não posso coabitar com o pecado. Eu não posso estar próximo deles quando existem pecados. Mas eu estou olhando para a humanidade com compaixão. E mesmo assim, mesmo com... Eu sei que tem maldade. Eu sei que tem pecado. Mesmo assim, eu estou olhando para eles e eu quero abençoá-los. Então, eu pensei em um plano, Espírito Santo. Jesus, eu pensei em um plano. Nenhum deles poderia pagar esse preço, porque nenhum deles são inocentes. Nem judeu e nem grego. Nem judeu e nem gentil. Nenhum deles. Eu dei a lei para eles, só para mostrar para todos eles, que ninguém consegue cumprir a lei. Nenhum ser humano consegue cumprir a lei. Porque todos pecaram. Mas, veja. Eu queria que vocês, Jesus, fossem lá. Nascessem de uma mulher. Vivessem no meio deles, sem pecado nenhum. E, vivendo sem pecado nenhum, eu vou cobrar todo o castigo em você. Todo o castigo que a humanidade merece. Você está vendo todas as atrocidades, todas as maldades, todos os pecados? Tem um preço que tem que ser cobrado deles. Mas, eu não quero que eles paguem. Eu estou olhando para eles com misericórdia. Então, Jesus, vai ser o seguinte. Eu vou colocar em você toda a maldade da humanidade. Eu vou colocar em você todo o pecado da humanidade. Eu vou colocar em você toda a maldição da humanidade. Olha, eu não consigo nem olhar para eles por causa do pecado. Mas, aí, eu vou colocar tudo em você. E, aí, eu não vou conseguir olhar para você, mas eu vou conseguir olhar para eles. Lembra que Jesus disse na cruz? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É porque a justiça estava colocando em Jesus todas as atrocidades da humanidade. Todas as maldições, maldades, até a do Hitler. Estava sendo colocado em Jesus. E, quando estava sendo colocado em Jesus e sendo tirado de vocês, eu estava virado para Jesus. Quando começou a ser colocado nele, eu virei as costas para ele e virei de frente para vocês. Agora, agora, ele é Jesus. E, aqui, está o Espírito Santo. Ele vai ter uma obra para fazer. Aqui está Jesus. Então, eu estou colocando tudo em você. Você quer Jesus? Não. Não, você quer Jesus? Não, Jesus não disse, não. Se não puder passar, então aceita. Isso, foi isso que Jesus disse. Se não tiver jeito, eu tomo esse cálice. Foi isso que ele disse, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas, se não, faça-se a tua vontade. Então, a minha vontade é que vá tudo em você e deixe eles livres. Quem? Quem vai ficar livre? Todos os que acreditarem nisso. É por isso que ali fala de todos aqueles que creram. É por isso. Agora, gente, se a humanidade não sabe disso aqui que eu estou contando, como eles vão crer? Se for anunciado para eles, olha, todos pecaram, mas Deus está dizendo assim, não vou imputar pecados em vocês. Eu vou imputar tudo no corpo de Jesus. Se Jesus aceitar, é uma coisa legal. Certo? Sim ou não? Se ele aceitar, se ele topar, é uma coisa legal. Agora, veja. Se ele topar, a dívida vai ser cobrada nele. Mas vocês nunca mais terão uma dívida. Aleluia! Aleluia! Nem judeu e nem gentil. Nunca mais vocês terão uma dívida. Por quê? Porque eu não vou mais imputar os pecados em vocês. De ano em ano, eles ofereciam os animais, o sangue dos animais, de ano em ano, para cobrir o pecado do povo. Deus fazia isso para tentar, de alguma forma, alcançar um pouquinho o povo. Mas colocando em Jesus e o sangue dele estando sobre você, aí o caminho fica aberto para todos sempre. Aleluia! Você, Espírito Santo, tem um trabalho. Você vai na terra, depois de Jesus morrer e ressuscitar, você vai na terra, e através dos homens mesmo, você vai inspirar eles a contar isso para eles. Aleluia! E quando eles receberem essa palavra, essa mensagem, eu vou poder abençoá-los, eles sem limites. Aleluia! Você entende isso? Amém! Vai sentar. Aleluia! Escuta isso que eu vou falar agora. Na velha aliança, quando Deus livrou o povo do Egito, Deus tratou eles ainda com graça, mediante sacrifícios de toros e bodes, que podia cobrir os pecados durante um ano. Sabe o que aconteceu lá? Quando eles estavam passando, eles iam caminhando nas terras, quando eles saíram do Egito, eles chegaram próximo da terra de Moab. A terra de Moab tinha um rei lá que se chamava Balak. Balak tinha ouvido falar desse povo que se chamava Hebreu, o povo Hebreu, que é o povo de Deus. Hoje nós chamamos eles de judeus. Esse povo Hebreu estava ali e Balak, que era o rei de Moab, estava com medo desse povo. Então ele, com medo, ele pensou o seguinte, tem um mago, um mágico, chamado Balaão, e esse homem, quem ele amaldiçoa, é amaldiçoado, e quem ele abençoa, é abençoado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar para Balaão, Balak falando, eu vou pagar para Balaão, para ele vir aqui, amaldiçoar esse povo. Porque se ele conseguir, se Balaão conseguir amaldiçoar o povo Hebreu, aí eu vou pegar o meu exército, porque eles vão estar fracos, amaldiçoado é fraco. Eu vou pegar o meu exército e vou destruir o povo de Israel. Então ele fez o seguinte, ele foi até, ele mandou homens até Balaão, dizer para Balaão o seguinte, vem para cá, porque eu vou te pagar bem, para você amaldiçoar o povo Hebreu. E aí, Balaão se levantou e ia, e Deus apareceu para ele e disse, você não pode ir. Mas por quê? Porque um povo que eu abençoei, não pode ser amaldiçoado. Mas o problema é que Balaão era teimoso e Balak mais teimoso ainda. Balaão que disse, eu pago bem, eu pago bem, vem aqui porque eu pago bem. E Balaão teimoso foi até lá, para amaldiçoar o povo de Deus. Vamos ver a história? Eu já vou antecipar o conteúdo um pouco para vocês, eu vou ir para frente um pouco. Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Ok, vocês estão recebendo aí atrás também? Números capítulo 23, versículo 18. Você encontrou? Números capítulo 23, versículo 18, diz assim. Então, proferiu a sua palavra e disse, levanta-te, Balak, e ouve, escuta-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Vai lendo comigo, gente. Eis que para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Gente, você tem que entender que essas palavras estão saindo da boca de Balaão, mas Balaão não queria falar isso. Balaão foi lá para amaldiçoar o povo. Só que quando ele foi amaldiçoar, ele, eu amaldi... Aí saíram essas palavras. Deus falando através da boca de Balaão. O que mais que ele falou? Eu vou ler o 20 de novo. Eis que para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. 21. Não viu... Eu quero que todos vocês, todos, 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 prestem atenção nesse 21. Todos. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Alguma tradição está escrita, nem contemplou maldade em Israel? Está escrita aí alguma Bíblia? Sim. Sim? Certo. Eu vou ler com a sua versão. Então, está escrita assim. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. Olha para mim. Olha para mim. Ali está dizendo, e Deus falando através da boca de Balaão. Não é Balaão. Balaão só emprestou a boca e Deus está falando. Porque Balaão foi lá para amaldiçoar o povo de Deus. Mas aí, quando ele vai amaldiçoar, ele começa a falar essas coisas. E ele diz, Deus falando através da boca dele. Não viu iniquidade em Jacó e nem contemplou maldade em Israel. Pera aí, gente. Pera aí. Esse povo aí, que nós estamos falando, o povo de Israel, o povo de Judá, é um povo rebelde, reclamão, resmungão. E Deus está dizendo, não viu iniquidade em Jacó e nem contemplou maldade em Israel. Como assim? A minha pergunta é a seguinte, tinha maldade, tinha iniquidade em Israel ou não? Tinha. Tinha. Mas aí está dizendo, Deus não viu. Tinha, mas Deus não viu. E por que não viu Deus? Não é injusto. Ele não pode comprometer os padrões de justiça dele. Certo? Ele não pode comprometer. Mas se ali está dizendo, e é ele falando mesmo através da boca do Balaão. Se ali está dizendo que ele não viu, é porque ele não viu. Ele não viu por quê? Porque o sacrifício de um animal cobriu os pecados. Agora, eu vou continuar lendo. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como as do boi. Seu vai, o rei. Olha o 23. E esse 23 é extraordinário. Eu preguei essa mensagem lá na minha igreja. E você não sabe a libertação que se causou na vida de algumas pessoas. Já vou falar para vocês. Olha o 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele está dizendo aqui, encantamento, macumbaria, feitiçaria, magia. Nada disso vai atingir o povo de Israel. Porque o Senhor, seu Deus, está no meio dele. Sabe o que significa, meu irmão? É que quando a macumba vier contra você, quando chegar em você, ela já vai ter sido transformada em bênção. Você não pode ter medo de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra. Seja lá o que for, nada disso tem o poder contra a sua vida. Eu vou te falar o seguinte. Esse povo aqui, o povo de Israel, nem sabia que Deus estava protegendo ele. Lá, Balaão está olhando aqui, junto com Balaque, está olhando o povo de Israel para amaldiçoar. Deus entra em cena, muda a maldição imensa e aquele povo nem sabe o que está acontecendo. Talvez você esteja com medo. Ah, eu não sei. A dona fulana de tal fez uma cuba para mim. Ele lançou, o feiticeiro lançou uma magia para mim. Então a minha vida não está dando certo. Não está dando certo. Não é por causa da magia. É porque você não acredita no céu, Deus. Ele te protege e Ele te guarda. Ele te protege, meu querido e minha querida. Ele te protege. Você não tem que ter medo de nada. Aquele povo nem sabia que estava sendo protegido. Eles nem sabiam. Mas Deus não é Deus para mentir. Se Ele diz, eu abençoei, então está abençoado. O seu pastor tem pregado para você uma mensagem que diz que você é abençoado. E se você é abençoado, você não pode ser amaldiçoado. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Se você é, se você está abençoado, não tem como ser amaldiçoado e abençoado ao mesmo tempo. Sabe o que é, pastor? É que às vezes eu erro. Sabe o que é, meu irmão? Eu também. Mas eu jamais vou ser amaldiçoado. Eu jamais vou estar amaldiçoado. Eu jamais vou estar com medo de macumbaria. Eu jamais vou estar com medo de feitiçaria. Porque o Senhor, meu Deus, está comigo. Você não tem que ter medo. Sabe, eu vou dizer para você. Eu vou dizer para você isso aqui. Lá no meio deles, eles têm uma lei. Eles têm uma lei lá. E a lei deles diz, jamais mande espíritos malignos para um cristão. Em outras palavras, jamais amaldiçoe um cristão. Nós, às vezes, nós sem entendimento, cristão sem entendimento, às vezes pensam que macumba pega em nós. Mas lá eles sabem que eles não podem fazer nada contra nós. Isso é boas novas para você? No meio deles, eles sabem que não pode lançar maldição contra você. Então, meu irmão e minha irmã, para de ter medo desses negócios. Sabe de uma coisa? Quando eles começarem, quando eles vierem para amaldiçoar você, aquilo quando chegar em você já vai ter se tornado uma bênção. Nós começamos a fazer um ponto de pregação na casa de uma família. E do lado tinha uma macumbaria. E aí aquela família, começou a acontecer algumas coisas com eles, porque eles estavam com medo. Começou a acontecer algumas coisas de ruim. O serviço não estava entrando, as coisas não estavam acontecendo. E eles começaram a ficar com medo e eles estavam querendo parar os cultos. Eu peguei essa palavra e eu disse, vamos lá, Satanás. Vamos ver quem consegue mais. Eu comecei a pregar essa mensagem. E sabe o que aconteceu? Eles não pararam com nada. Eles começaram a crescer. A crescer. A crescer. E eles estão crescendo, porque eu preguei a mensagem da palavra de Deus. E agora eles são capazes de dizer assim, Manda a maldição, que quando chegar aqui, já vai ter se tornado uma bênção. Que negócio de medo de feitiçaria. Medo de macumbaria. Você é crente. Você é cristão. O seu Deus. Ninguém pode com ele. Ninguém pode com o seu Deus, meu querido e minha querida. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. As boas notícias são, se você está perdoado de todos os pecados, quando você orar agora, as coisas vão acontecer. Sabe por quê? Você não vai ficar. Mas aquele último erro que eu cometi, aquele último erro que você cometeu, já foi colocado em Jesus. Então quando você orar, seja lá para o que for, acredite, Deus já te ouviu. Olha só. Eu falei, eu fiz aquele cenário aqui, eu falei daquilo para você, para você saber que antes de você existir, Deus já estava trabalhando sobre isso. Ele já sabia que você não conseguia. Sabe o que é, pastor? Eu não consigo fazer as coisas 100% certo. E quem é que consegue? Tem alguém aqui? Se apresenta. Aí eu comecei me dizendo o que na minha mensagem. Pessoas estão recebendo e ninguém está recebendo porque merece. E se uns estão recebendo sem merecer, por que os outros não estão? Sabe por que os outros não estão? Porque os outros não estão acreditando na mesma coisa. Porque não é baseado no que você faz. Nós, nós costumamos fazer sabe o quê? Nós não sabemos receber nada de graça. Você vai almoçar na casa de um parente, aí acaba de almoçar lá na mesa e ele te convidou. Vem almoçar na minha casa. Ele estava feliz. Vem almoçar na minha casa. Aí você vai lá almoçar. Daqui a pouco, normalmente as mulheres que fazem isso, daqui a pouco você já está lá na pia, lavando a louça, tentando pagar a dívida. Por que você está tentando pagar? Você foi convidada para almoçar. Mas sabe por que você faz isso? Consciência de dívida. Você acabou de almoçar lá, agora tem uma dívida e tem que pagar na pia. Porque nós não sabemos receber. Ah, pastor, você está dizendo que eu vou receber de graça? Estou dizendo que você deve receber de graça. Você está dizendo que Deus está olhando para mim e não está vendo, mesmo quando eu errar? Você quer errar? Não, eu também não. Mas eu assim, mesmo assim erro. Quando eu orar, eu vou acreditar. E vou continuar recebendo de Deus. Se você não fizer isso, você vai ficar para trás. Porque não está baseado no que você faz. Romanos, eu vou encerrar aqui, tá? Romanos 3, 23, eu citei e vou ler para vocês. Romanos 3, 23. Aleluia. Está recebendo alguma coisa? Então, ok. Vocês estão cansados? Uns estão, outros não, né? Mas não tem problema. O importante é você ouvir cansado mesmo. Amém. Versículo 23 diz o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são? Todos. Agora, o que diz o 24? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem propôs, Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O 24, de novo, diz, Sendo, pois, justificados gratuitamente. Não tem que lavar a louça, não. Estou brincando agora. Não tem que lavar a louça no sentido de não tem que pagar. Jesus já pagou o preço. Você entendeu isso? Isso aqui é extraordinário, gente. Gente, vocês sempre estão entendendo. Eu estou dizendo, já está tudo pago. Agora, a forma de receber é pela fé. Como pela fé, pastor? Agora deu até dor de estômago. Como isso? É só acreditar nessa mensagem, querido. É simples assim. Por que que quando Paulo estava pregando, as coisas aconteciam na hora? Pedro estava pregando, as coisas aconteciam na hora. Porque eles entendiam o seguinte. Se não tem pecado, se não tem culpa, eu tenho o direito de receber. Sabe por quê? O ser humano é assim. Quando você sabe que tem direito, ah, eu vou reclamar o meu direito. Você pega no telefone, liga lá para a operadora e começa a falar, não, eu tenho direito. Eu paguei isso daí, então eu vou querer. Agora, quando se trata das coisas de Deus, você está, eu não sei se ele vai dar, eu errei, eu não sei. Não, você tem direito. Sabe por que você tem direito? Você não pagou, mas alguém pagou. E se alguém pagou, você pode receber de graça. É, escuta isso, é de graça para você. Mas alguém pagou caro. E se alguém pagou caro, por que não receber? Não precisa lavar a louça, vamos receber, gente. Vamos receber. Por quê? Só porque agora você entende o tamanho do amor. O tamanho do amor é por causa do tamanho dos pecados que a gente tinha. O tamanho dos pecados que a gente tinha era muito grande. E se os pecados eram muito grandes, ele nos perdoou muito. Ele não falou isso? Ele falou isso para uma mulher, não é? A quem muito amou, muito perdoou. Significa que eu e você tinha muitos pecados, mas ele perdoou todos. Então ele me amou muito, então eu vou receber tudo. Amém? Glória a Jesus. De fé em fé eu vou De glória em glória eu vou Nada vai me parar Vou avançando E aí E aí E aí Obrigado.